Bora! Bora! É o comboio! Isso aí! Deixa eu fazer a abertura aqui do canal, que agora vai começar o vídeo! Tá! E aí, pessoal! Beleza? O que que eu falo com vocês aí? Julio Games 25, galera, estão aqui jogando com o Rafa, o Snow Warner, beleza? Então já vai, deixa o dedo do like, inscrever no canal, ativando o sininho, beleza, galera? Esse vídeo aqui vai pro YouTube, beleza? No quadro de cortes do canal, beleza? Eu tô em live agora, na Twitch, beleza? Mas esse vídeo aqui vai ser postado na segunda-feira, às seis da manhã, beleza, galera? Então tamo junto, pessoal, vamo lá e partimos! O Rafa vai ser o capitão! Bora! Vamo lá! Só vou ver uma coisa aqui, rapidinho! Tá, beleza! Que, acho que eu consigo levar aqui uma parada, pra casa eu precise, né? É, pode ser! O que você achar, que seria, você que sabe jogar melhor que eu, o que você ia fazer e eu puder fazer, tamo junto! Ah, vou levar isso aqui, não sei se... Lembra, galera, pra poder ficar bem dinâmico o vídeo, eu vou fazer uns cortezinhos bem que leve, beleza? Só pra não ficar muito maçante a partida, beleza? Eita porra! Meio grande, né? É? Pô, você vai levar aqui um avião aí, caralho? Sei lá! Peguei, caso precise! Tá certo! A gente nem sabe onde é pra gente ir! É, eu tô indo na sua direção! Escorreguei! Tá escorregando! É, tá escorregando! Nossa, agora seu mapa tá todo fechado, né? O meu mapa? Tá, tá fechado! Tá, então só me seguir aqui... Uhum! Ixi, peraí! Como é que vem pra cá? Tá, vamos ter que ir reto por enquanto! Beleza! Pra poder desbloquear as torres, né? É! 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 Jogou bonito, velho! Sim, sim! E eu carregando um pedaço gigante de carreta! É! E filha atrás! Sim! É o comboio! Sim, com certeza! Eu abri o teu 4x4 aqui de boa! A WB quer dizer! Boa! Vamos entrar aqui, só pode descobrir a fazenda! Não, se não patina muito! Beleza! Bem boa da gasolina, hein! Tá! Ai, caramba! Eu tô dançando aqui! Então, eu... Pessoal, eu quis dizer nessa parte aqui que live de segunda a sexta, das 2 da tarde até as 5 da tarde, beleza? E vídeos também de segunda a sexta, beleza? A partir das 6 da manhã! É isso aí que eu queria falar! Caralho! Lascou pra nós aqui, velho! Tá muito apertado! Uhum! Bati sem querer! Nossa, eu tô carregando essa carga aqui, não sei como é que eu tô conseguindo passar! Ixi! Me guincha, me guincha, Júlio! Vai ter que me salvar, já que é... Eita! 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 Porque se você não guinchar, o reboto não... Nossa! Pera aí! Só se eu for mais pra cá, pra esquerda... Tá muito longe, Rafa! Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu vou tentar em você! Tô dando a volta, hein! Tem certeza? Acho que dá, hein! Não, dá não! Tá com baita do trampolhão, velho! Pois era, tem pegado o menor! Você vai conseguir me puxar? Pera aí, ó! Deixa que eu boto... Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Pronto, fique sem você! Tenta, tenta me puxar! Por que você sumiu? A bolinha do seu bagulho sumiu? Acelera! Já guinchei, já! Ah, já guinchei, já! Já guinchei, já! Ah, já acelera! Pode acelerar! Mete pau! Cuidado, cuidado, Júlio! Vai capotar! Vai capotar! Ah! Deu ruim! Calma, calma, calma! Eu tô usando guinche! Consegui, consegui, consegui! Tô conseguindo subir! Caralho, que doideira, velho! Ainda vou te desvirar, ó! Caralho, Rix Live, diz bem-vindo ao arroba Sidbush! Boa! Caralho, velho! Team Play! É, Team Play, com certeza! Me ajuda, me ajuda! De jeito, Rafa! Eu tô quase me fe... É, é, é... Fica perto de mim, porque aí eu... Ah, caramba! Eu não consigo, você tá enroscado ali, velho! Lembra do freio de mão? Freio de mão, ele... Pronto, pode ir! Calma aí, Gui! Calma do caminhão! Um pouco! Rafa, você tá enroscado ali, ó! A carga, sua carga tá enroscada! Sua carreta! Ah, tem que abrir mais a curva, né? Tá, peraí! Não passa essa carreta aí! Não passa, nem fudendo! Calma, calma, Júlio! Eu vou... Tirar o guincho! Beleza? Ah, tá! Vou dar uma ré aqui! E vou ir mais reto! Tá! Vou sair dessas pedras aqui, porque tá... Vou acabar capotando! Ah, eu fiquei sozinho! Será que o do ré aí, hein, pra alguma coisa te ajudar? Tentar usar o guincho aqui! Use aí, porque... Sua carreta tá... Tá enroscado no meu bagulho aí! Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, dar o like no vídeo, pra poder fazer... E se você quiser assistir ao vivo a live aqui, O link do... Da Twitch vai estar aqui embaixo, beleza? Na descrição! Eita! O Rafael tá... Tá... Tirando o rápido da minha carreta! Tirei a... O engate lá! Ah, entendi! Tá muito difícil! A quem, Grim? Cuidado! Ah, e tá muito rápido! Quase que eu bati em você! Quase! Eu tô acelerando o máximo possível aqui, velho! Beleza! Tamo chegando na torre, na torrelinha! Beleza! Beleza, né? Chegou na torre? Cheguei! Apareceu alguma coisa pra você aí? Apareceu pra poder apertar X! Tá, aperta aí! Apertei também! Apertei! Apertei também! Boa! Abre o mapa! Abriu, né? Dá um pouco... Abri o mapa! Deixa eu ver uma missão aqui! Tá, veio uma missão pra nós fazer aí! Implemento lonado! Que merda! Nossa, tá longe pra caramba, velho! Se você falar, vai e faz aí! Tá certo! Tá tudo longe! A gente tem que ir nas torres primeiro! Tá certo! Vamos voltar! Tá parecendo um joguinho de filho que não jogou bastante? Que não jogou mesmo! Quer dizer, bastante! Jogou meia, meia, quase parou! Qual? O Far Cry, caralho! Ah, verdade! Mas esse aqui tem... Estão junto, né? Sim, sim! Verdade! Far Cry, mas pra recriação mesmo! É! Vamos ter que voltar, beleza! Tá, deixa eu ver se consigo dar ré aqui, né? É só voltar pra onde a gente veio! Tá! Qualquer coisa, eu tenho gasolina aqui! É... No carro! Ah, tá! Fiz lá! Bora! Onde você for, eu vou, velho! Joguei muito bem feito, velho! Sim, da hora! E a fumaça rojando! É! Nossa, muito massa esse jogo, velho! Quando eu vi o carro do Halo no jogo, eu pirei, velho! Eu quero ele depois! Beleza! Ai, galera! Esse vídeo aqui vai ser o primeiro de muitos, tá? Do Snow Warner! Bati nada, velho! Vai ter muito mais vídeos como esse... Aqui no YouTube! No caso, lá no YouTube, né? Por causa que eu tô fazendo live ao vivo aqui na Twitch! E vai ser postado no YouTube! Eita, porra! Nossa, que eu batia, velho! O caminhão pegou muito embalo! Cuidado aqui na descida! Eu percebi! Agora tem um problema! O engate tá preso ali, tá? Vamos ter que passar aqui pelo lado, ó! É! Você vai ter que vir com a estrada aí! Vem cá! Vem aqui! Pode vir, pode vir, pode vir! Vem vindo, vem vindo! Cuidado, 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 cuidado! Vem vindo e freando! Só me seguir! Tá! Ui, a pedra quase me fez eu capotar! Pronto! Consegui manobrar já! Boa! Ai, eu bati! Eu acho que dá pra você dar, é aí! Aí, dá! Beleza! Tá! Eu... Não chegou a dar danos! Ai, caramba! Eu não consigo voltar! Eu não consigo quebrar essa árvore aqui, pra você! Não! A árvore não deixou passar, velho! É o Rafa! Dá mais é! Dá mais é! Boa! Ah, tá! Boa! Já ia te guinchar! Bora! Tá! Caraca, velho! Trilha alternativa! No início, eu só pensava que esse jogo que era o jogo indie, mas é um triple A nervosão, né? Sim! Deixa eu ver aqui, marcar de novo! Bora! Mas eu acho que não seria... Tipo, será que esse jogo ia ser bom no volante, Rafa? É, muita gente joga, mas sei lá, não vejo necessidade, não! Entendi! Não, eu quero um dia testar no volante esse jogo aqui, só pra poder ver como é que é, só pra ter experiência! Deve ser legal passar a marcha! É! Mas a parte ruim é que meu setup aqui não permite isso, agora! Entendo! Eu tenho que esperar... Eita, pô! Aqui pega muito, tá? Aqui é asfalto! Eu sei! Eu tenho que futuramente adquirir um... Ah, vou bater! Adquirir um suporte pro volante! É, é bom! Você quer pegar aquele carro ali? Se quiser, é bom! Ah, Rafa, não sei se o carro for tancar a barreira aqui... Esse aqui... Mas vamos na turra aqui na esquerda logo, né? Vamos sempre falar que nós vamos levar, Rafa! Você que é o capitão! Bora! Então bora! Vamos entrar pelo lugar ruim, que aqui é bravo! É! Aí é contigo! Aí, bati! Eu gosto que esse aqui, velho... É muito massa as estratégias, né? Por que ele vai estar na lama? Ah, pode ir pra torre! O caminhão tanca, pode vir! Então tá! Vou te confiar! Bora, bora, bora! Confia, pô! Qualquer coisa eu te salvo! Team play! Pode crer! A mesma coisa eu digo eu! Beleza! É, ó! Tá até rápido meu caminhão aqui! Ih, tá arraso! Ota! Beleza, bora! Tá de boa aí? Bom! Ah, ok, velho! Tem até um sterling pontos! 50 sterling pontos! É a torre! Legal! Iniciar a observação aqui! Beleza! Iniciação aí! Tá, tô iniciando! Galera, conseguimos aqui! Liberar uma torre, beleza! Agora o Rafa vai falar pra nós o que a gente vai fazer agora na missão! Pera aí! E aí, Rafa! Tô só parado aqui! Quero fazer aquela missão ali, mas não tô achando! Pera aí! Entrei pelo cano! O que é isso? Eita, eu tô... O que tem que sair daqui? Ai, caramba! O que foi? Tá, eu tava afundando? Tá! Ainda não dá pra fazer a outra! Temos que descobrir mais rede! Deixa eu marcar aqui! Pera aí! Pô, Rafa! Tô afundando, Rafa! Calma! Não acelera não, pô! Fica parado aí! Quanto mais acelera, pior! Tá ligado? Hã? Bora! Só ir reto! Tô só matar uma Moriçocro aqui, velho! Tá me enchendo o saco! Moriçocro? Aqui do lado! Tá! Bora! Ah, tô lá não, pô! Pode ir! Você ficou com medo, foi? Claro! Começou a baixar o nível do... Da roda? É! 157 pontos... Que da hora, velho! Ô, jogo legal, velho! Ui, 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 ui! Eita, buraqueira pesada aqui, velho! É! Caramba! Você vê aí quando você passar? Chega a tremer o camelo na base! Essa aí, ó! Eita, porra! Ó! E, galera! Pra quem estiver assistindo a live ao vivo, daqui a pouco, né? Pra jogar aquele... Tô querendo jogar... Daqui a pouco, não! Depois que a gente fazer o vídeo aqui, A gente vai jogar... Ainda vai jogar um pouco de... 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 Snow... Snow... Snow Runner! Mas é... Tipo assim, a primeira... O próximo vídeo que a gente for gravar... Eu acho que vai ser aquele jogo de batida! Qual que é o nome do jogo, Rafa? Rackfest! Isso! Mas eu não sei se eu vou jogar hoje ainda, entendeu? A próxima live vai ser essa aí! Rackfest! Vai ficar preso? Vai ficar preso? Eu não! Eu não! Eu pensei que ia! Eu ativei o 4... O... 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 O meu... O meu fica sempre ativo! Não tem como de ligar! Ah, tá! Então, Rafa! Depois dessa... Dessa live aqui, partiu jogar um... 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 O... 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 Pode ser! Mas essa live aqui vai... Pode ser amanhã, né? Hoje a gente vai jogar esse jogo aqui! Ai, ai, ai! Ai! Bati! Bateu! Dei dano no motor! É porque escorrega muito, velho! Aqui! É, tá certo! Aqui nas faltas eu prefiro dirigir em primeira pessoa! E galera, como o Rafa tem faculdade, né, Rafa? Então... Fevereiro! É só fevereiro? É! Então você tá de folga? Unicode, sim! Então... Partiu segunda-feira às duas da tarde? Sim! Beleza! Pau pra toda obra! Pode crer, então! Então voltamos a fazer live de segunda a sexta! Pegar das duas até mais ou menos às cinco da tarde! Aqui na Twitch! Aí pega o conteúdo da... Aí eu faço corte de lives! A gente vai passar naquele lugar que você ficou preso! Eita! De dia! Aí dessa vez com o caminhão, muito melhor! É, melhor, né? Aqui, ó! É, foi mais ou menos aí! Foi aqui, foi bem aqui, eu lembro! Nossa, o caminhão é muito bom, velho! Sim! Ele não para, por nada! Esse caminhão que eu tô aqui é muito bom também! Sim! Ele é um mod oficial, não é? Aham! Eita, a carreta! Bora! Bora! Aê! Acelera! Esse aqui é o jogador que faz! Peraí, deixa eu só ver pra onde que é, velho! Tá, pausa aí! Então os jogadores, as pessoas que jogam isso aqui e fazem os mods, cara! São os verdadeiros artistas de obra de arte, cara! Sim, sim! Como que fizeram uma carreta tão detalhada dessa, velho? A interior também, se você for reparar! Caramba, os caras são artistas demais, velho! Os ponteiros tudo mexendo, tudo legal! Sim, sim! Boa! Mais uma torre! Eu tô vendo aqui, ó! Aita, porra! Os caras manjam muito, velho! Aê! Isso! Então a missão de hoje é liberar as torres, então? Pode ser! Só marcar aqui... Eu tô com 42% de gasolina! Eu tô com quase da metade! Tá, vai começar a pau! Faltam um 3 pra metade! Bora! Faltando 3? Como assim? Hã? Peraí! Ah, pausa aí! Não! Faltando um pouquinho só! Pra poder chegar na metade! Eu vou te passar um combustível! Se liga! Passei! Passou? Recebeu? Nossa! Recebi! Boa! Ih, eu não recebi não! Vou receber! Eu quase enchei! Meu combustível tá quase... Você tá dando ré! Pera! Ah! Eu tirei do meu! Ô imbecil! Eu tô tirando! Você encheu meu combustível! Você encheu meu combustível! Inteirinho? É! Tem como você passar pra mim aí um tiquinho? Se você me falar como que faz? Eu passo sim! Com certeza! Ah! Eu dei tudo pra você, velho! Caralho! Tô ficando doido! Oxi! Como é que você faz? Eu não sei fazer isso aí! Peraí, peraí! Me ensina! Salvo! Eu sou o meio... Ah não! Você que é o outro! Oxi! Tá doido, Rafa! Pronto! Ah, eu tirei tudo! O que você tá fazendo, Rafa? Tá! Passa pra mim um pouquinho! Você aperta a setinha pra cima! Ah! Reabastecer! E agora, o que eu faço? Aí passa pra mim! Eu tenho zero! Pronto! Passei 70 pra mim! Troca! Tem a venda de origem! Aí você bota o seu caminhão pro meu! Isso! Vai! Isso, 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 isso! Beleza! Tá certo! Tá certinho! Passa mais? Hã? Tem mais combustível? Sim! Aí tá bom, tá bom! Tá tudo no talo! Como é que você ficou de combustível? Na metade! Não, pô, aí não! Aí tá errado! E abastecer! 199, você tá, né? É, isso! 303, agora? Tá, bora! Bora! Aqui! É que eu, depois que você coloca no seu caminhão, um galãozinho de gasolina! É que eu não vi onde coloca! Tá! Nossa, velho! Aqui é uma pedra louca, velho! Caraca! Lembra desse local como se fosse ontem! Ou como se fosse sexta! Ou sábado, quer dizer! Não, sábado eu não joguei, né? Porque o dia inteiro com esse é desligado! Por causa mesmo das memórias! Mas tava com um carro ruim da bexiga! É, pra você ter noção, foi aqui que eu capotei! Nossa, velho! Essa parte aqui é tensa, hein? Essas pedras aqui! Foi exatamente onde você tá aí que eu capotei! É verdade! Vamos ver se ele vai capotar de novo! Vou até ficar olhando! Aqui a carreta é boa! Ih, mano! Tô com mais experiência agora! Sim, sim! Agora eu sei onde passar! Bora! Quero ver na neve, velho! Na neve deve ser muito brutal, velho! Nossa, tomei muito dano, velho! Você vai capotar! Quase! Vai capotar! Vou abastecer aqui! Botricks Live diz bem-vindo a Arroba Olímpia e Vê! Tá indo aonde aí? Ah, tá! Tô esperando você! Onde que é pra ir? Uma torre aqui atrás! Galera, vamos agora numa torre, beleza? Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui! Beleza? Mas eu vou continuar jogando aqui com o Rafa! Senão o vídeo vai ficar muito longo, Rafa! É verdade! Então hoje a missão era, a missão é somente conseguir abrir mais um mapa! Pera aí, Rafa! Tô logo aí na trás! Tá! A próxima missão vai ser pra poder já começar a fazer, como que é o nome da palavra, Rafa? Minha missão principal, secundária, como é que é? É, os contratos, né? É, fazer os contratos, de verdade! Então, galera, eu queria agradecer a todos que estão assistindo o canal aí, beleza? Tamo junto! Amanhã tem live aqui também, beleza? Pra quem não sabe, galera, eu faço live de segunda a sexta, eu tentei fazer no final de semana, mas no final de semana é bônus, beleza? Pode ter ou pode não ter, live! Então, de segunda a sexta, das duas da tarde até umas cinco da noite, da tarde também, né? Porque só as seis horas que passa a noite E, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo assim como eu gostei também, beleza? Pra quem quiser assistir a live ao vivo, galera, segunda a sexta e final de semana é bônus, beleza? Mas de segunda a sexta, lives aqui no canal, pego das duas da tarde e vou até as cinco da tarde, beleza, galera? Tamo junto, galera, fico com Deus e até a próxima! Fui!